Como encontrar Deus? Como se sintonizar em sua luz? Como alcançar o equilíbrio, a harmonia, a felicidade, o bem-estar espiritual? Essas são perguntas que muitas pessoas têm porque não conseguem experimentar dentro de si a experiência de conexão com o Criador, sentindo-se vazias. O sentimento de vazio, ele é um sentimento de falta de Deus na vida das pessoas, de falta de irradiações que preencham o íntimo das pessoas. Tudo é uma questão de preenchimento. Quando estamos preenchidos, quando nos sentimos preenchidos, estamos em paz, estamos de bem com nós mesmos. E assim conseguimos encarar as situações do dia a dia, porque temos dentro de nós a consciência do que estamos fazendo. O problema é que a maior parte das pessoas não sabe o que faz, não se conhece, não tem consciência de si mesmas essas pessoas. Então o que acontece? A vida se torna uma caminhada ao léu, uma caminhada na escuridão. As pessoas não sabem para onde vão. E o que acontece? Procuram então uma recompensa, uma satisfação, um preenchimento nas coisas erradas. Porque é natural do ser humano procurar o preenchimento em alguma coisa. É natural, o ser humano quer se preencher, mesmo que inconscientemente. Mesmo que o ser humano não se dê conta disso, o que ele procura é um preenchimento. Porque o espírito clama por isso. Mas o preenchimento não depende das coisas. O preenchimento depende de uma sintonia, de uma conexão, de uma frequência. Eu falo bastante disso em meus vídeos. O ser humano precisa encontrar dentro de si uma sintonia. A partir disso, o resto se dá. O resto se dá. Esse é o passo essencial. Sintonizar-se é o primeiro passo. E o resto vem depois. É o que Cristo disse com outras palavras. Buscai primeiro o reino dos céus, que depois o resto vos será acrescentado. Como nós buscamos o reino dos céus? Através de uma sintonia interior, nos sintonizando no reino dos céus. É assim que se dá a busca pela salvação. No próprio Pai nosso está dito, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, o reino dos céus, ele vem até o ser humano quando ele se sintoniza nele. Quando ele se abre para ele. Por quê? Porque a luz de Deus está aí, pressionando de cima para baixo. Mas as pessoas estão à parte disso? Estão de lado? Estão fechadas? Estão na sintonia errada? É mais ou menos como uma planta. A planta, ela se abre para a luz do sol. A planta não recusa a luz do sol. Porque se ela recusar, ela morre. Ela morre. Vá no meio de uma floresta e observe as pequenas árvores que nascem. Elas vão se espremendo, elas vão se torcendo para encontrar um facho de luz que alimente essas pequenas plantas. E assim, elas vão crescendo, elas vão procurando o seu lugar ao sol da melhor forma possível. E aquelas pequenas plantas que não encontram o seu lugar ao sol minguam, desaparecem. Então, assim é o ser humano. O ser humano precisa buscar o seu lugar ao sol, ou melhor dito, a sua sintonia frente à luz. A luz está aí. O reino dos céus está aí, pressionando sobre nós, irradiando sobre nós. O reino dos céus, ele quer que nós nos sintonizemos nele. Porque se nos sintonizamos, recebemos o que precisamos, então trata-se de um trabalho interior. Não é algo exterior, não é frequentando templos, igrejas, seitas, religiões, terapias, ou seja lá o que for, por toda praticando essa espiritualidade mercadológica dos dias atuais que o ser humano vai conseguir essa sintonia. É um trabalho consigo mesmo. É um trabalho bem individual, no silêncio, na paz, no sossego. É um trabalho que se dá intuitivamente. O ser humano precisa identificar cada vez melhor a sua intuição e segui-la. somente seguindo a sua intuição que o ser humano encontra o seu caminho, que ele se abre para a luz. A intuição é a forma de manifestação do ser, do núcleo do ser humano. O ser humano, ele é mais ou menos como um fruto. O fruto, ele tem a casca, ele tem a polpa e tem a semente. Onde está a vida num fruto? Na semente, nem na polpa e nem na casca. E o ser humano também assim, ele tem o espírito, que é o núcleo. Ele tem a alma, que envolve o espírito, que é formada por várias camadas. A alma tem várias camadas formadas nesse percurso do plano espiritual até o plano terreno aqui. E aqui no plano terreno, o ser humano recebe o último invólucro, que é o corpo carnal, ou seja, a sua casca. Então, o núcleo espiritual, estando envolto pela alma com suas diferentes camadas e pelo corpo carnal, por fim, o núcleo precisa se manter forte no meio disso. Ele não pode adormecer, ele precisa irradiar de dentro para fora, para atravessar as cavidades da alma, chegar, por fim, ao cerebelo e ao cérebro frontal, por último, onde surgem as palavras, os pensamentos. Tudo isso é um trabalho de irradiação, que se dá intuitivamente, de dentro para fora. O núcleo do ser humano precisa perpassar com suas irradiações todas as camadas que o envolvem. Quem consegue perpassar todas as camadas que envolvem o seu ser com a irradiação do núcleo? Ele é um ser desperto, ele é um espírito desperto, um espírito acordado, que está vigilante aqui no plano terreno, orando e vigiando dentro de si, como disse Cristo. Jesus chamou a atenção para a intuição, onde a intuição está ativa dentro do ser humano, ele consegue perpassar com suas irradiações a alma e o corpo e estará vigilante nessa vida, estará desperto. Então, para encontrar a Deus, para encontrar a luz de Deus, a felicidade, a harmonia, o equilíbrio, o ser humano precisa ouvir o seu núcleo, precisa deixar o seu núcleo dominar todos os invólucros que o envolvem. Precisa deixar o seu núcleo irradiar através de todos esses invólucros, para que o espírito possa dominar. O espírito precisa dominar no ser humano. Onde o espírito não domina, essa mente programada pelo meio externo, pelos dogmas, pelas ideologias, acaba sufocando tudo, sufocando o núcleo interno do ser humano. E por isso as pessoas têm dificuldades para encontrar Deus, para se sintonizar em sua luz. Porque a sintonia é intuitiva. É preciso ouvir o seu sexto sentido, a sua intuição, para se sintonizar. Do contrário, o ser humano não se sintoniza. Ele apenas se amolda e se acomoda às tendências externas, aos modismos externos, às ideologias, aos dogmas religiosos. O ser humano não deve se acomodar a nada, porque daí ele adormece. O comodismo é um adormecimento, é uma sonolência. E se o ser humano não manter o seu núcleo sempre ativo, ele adormece. Ocorre a indolência espiritual, como Abdruxim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. O que é a indolência espiritual? É quando o espírito adormece dentro desses invólucros que o envolvem. E nada mais dele pode ser ouvido, nada mais dele pode ser ouvido. E a maior parte das pessoas não ouve mais nada do seu espírito, do seu núcleo. E por isso que essas pessoas precisam seguir as tendências externas, as ideologias, os modismos, as religiões. O ser humano não precisa seguir nada. O ser humano não precisa seguir nada em termos terrenos. Ele não precisa praticar nada, ele precisa apenas se sintonizar. E esse é um trabalho individual. É um trabalho consigo mesmo. É um trabalho de sintonização, de frequência, de alcançar uma determinada frequência para que o ser humano possa se abrir para a luz espiritual. E se ele se abre para a luz espiritual, ele cria o canal para que a luz espiritual o adentre. E assim ele se sente preenchido, se sente forte, revigorado, tem coragem, vontade de viver. Se torna alguém com um destino, com objetivos de fato. Objetivos resultantes da vontade do espírito, da vontade de viver. E não objetivos apanhados no meio externo, os quais o ser humano transplanta em sua mente, se obrigando a acreditar em algo que o indivíduo na verdade não acredita. Então as pessoas estão se mutilando a si mesmas, estão se ferindo, estão catando coisas externas, as instalando na mente, obrigando-se a seguir um caminho estranho. As pessoas não precisam seguir um caminho estranho a elas e para elas. Precisam apenas despertar, nascer de novo, precisam apenas identificar o seu ser e seguir o caminho indicado pelo ser através da intuição, do sexto sentido, da inteligência emocional, queira você denominar isso da forma como quiser, mas é fato que existe algo para além da razão, para além do raciocínio. O problema é que nos dias atuais existe um cultivo unilateral do raciocínio, como explicou Abitruchin. O raciocínio foi colocado em cima de um pedestal. Essa era da razão em que nós vivemos, que sufoca a intuição, é a grande desgraça do ser humano. Nós temos de um lado essa razão que sufoca os sentimentos intuitivos e do outro lado temos a depravação. E muitas pessoas com medo da depravação se entregam cegamente ao raciocínio. Confundem a depravação com a intuição, mas a intuição não tem nada a ver com a depravação. A intuição é constituída pelos verdadeiros sentimentos, aqueles sentimentos que ligam o ser humano a Deus. E quando o ser humano está ligado a Deus, recebendo a sua luz nas profundezas do seu ser, faz também o uso correto da razão de dentro para fora, assim a razão se torna um instrumento do Espírito. E não um agente opressor do Espírito. Quando o ser humano cata as coisas fora de si, as instala em sua mente, buscando torcer e sufocar o Espírito. O problema é que as pessoas buscam Deus de fora para dentro. As pessoas devem buscar Deus de dentro para fora, do fundo do coração, com toda a sinceridade, honestidade, simplicidade. É preciso ser simples de coração. Quem não for simples de coração, não vai encontrar a Deus. Deus somente se revela aos simples, simples de coração. E por quê? Porque os simples de coração, eles estão na sintonia certa, na frequência correta. Para encontrar Deus, é preciso estar numa frequência, numa sintonia. E apenas pessoas simples de coração, conseguem alcançar isso. Porque a sintonia é algo muito simples. E a maior parte das pessoas não consegue isso, porque vive nessa complexidade mental. A mente sozinha, quando não direcionada pelo Espírito, complica e torce as coisas. Isso não significa que a mente deva ser esterpada, mas que ela deve ser colocada no seu devido lugar, como um instrumento que deve servir ao Espírito. Então, não é mentalmente de forma forçada que o ser humano encontra a Deus, que ele se sintoniza na luz de Deus, mas de forma muito simples, de dentro para fora, abrindo o seu coração para Deus. É isso que o ser humano precisa fazer, identificar a voz do seu ser, que é a intuição. A ligação com Deus é magnética. Tudo no âmbito da espiritualidade é magnético. E o ser humano precisa deixar que isso brote de dentro para fora, naturalmente, de forma simples. Então, ele encontra a Deus, se preenche com a luz espiritual. E daí o resto vai. Daí o resto vai, porque daí o ser humano estará procurando primeiramente o reino dos céus e depois o resto lhe será acrescentado naturalmente. Mas, infelizmente, as pessoas procuram primeiro o reino terreno, as coisas materiais. Não que elas não devam ser buscadas, mas as pessoas procuram as coisas materiais, querem se preencher com elas. Querem se preencher com elas. E daí experimentam a dor e o sofrimento por causa dessa busca errada. E daí querem buscar Deus, mas de forma mental e interesseira, de fora para dentro. Não, é de dentro para fora que se busca a Deus. O ser humano precisa se abrir para o Criador, como uma casa, com as portas e as janelas abertas, para que o vento possa ventilá-la, para que a luz do sol possa adentrá-la. As pessoas são hoje como casas fechadas, casas que são fechadas pela mente, por essa mente materialista, essa mente interesseira, que fecha o ser humano dentro de si mesmo, impedindo o seu contato com a luz. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!